Helena demite Luna do Empório. Eu não sei explicar, mas alguma coisa nessa garota me perturba. Forma como ela me olha. Ai, me dá aquela frio. Mas Theo surpreende a madrasta. Fiona, ela conseguiu um outro emprego na área dela. A Fiona, ela vai ser a minha fisioterapeuta. Você não acha muito arriscado você ir trabalhar na casa dela? E se ela faz a ligação que você, Luna, Fiona, são a mesma pessoa? Hoje, salve-se quem puder. Tchau, tchau.